Os meus cumprimentos à Sra. Bastonária, Sra. Oradores, caros e caras colegas. Não ficaria bem comigo próprio falar de hoje sem falar do antes. O antes é o 25 de Abril, as comemorações que se realizaram ontem. Alguns dos colegas aqui presentes ainda não teriam nascido a quando o 25 de Abril de 1974. E outros seriam ainda muito jovens. Eu, como podem verificar ou constatar, sou veterano. Vivi a experiência do antes e vivi e vivo a experiência do depois. As duas experiências são incomparáveis. Antes do 25 de Abril de 1974, vivíamos numa ditadura feroz. Depois do 25 de Abril, vivíamos numa democracia suave. Onde os direitos, liberdades e garantias consignados na lei fundamental são, em princípio, respeitados. Há quem afirme o que eu respeito, mas do que discordo. No tempo da outra senhora, leia-se Salazar, é que era bom. Tinha-me os cofres cheios. Esta dos cofres cheios faz-me lembrar alguém num passado recente. Os cofres cheios de ouro. E agora, esfumou-se tudo. Pois é, antes, no tempo da outra senhora, 75% dos portugueses eram analfabetos. Viviam miserável e orgulhosamente sós. O dizia Salazar. Por isso, Portugal fora, sem acesso a coisa nenhuma, ou seja, educação, saúde e justiça. Os três pilares fundamentais do Estado de Direito. Apesar dos zigzags, ao longo destes 42 anos, porque os ouvem, após o derrubo da ditadura com a regulação dos escravos, tudo mudou e a meio ver para melhor. O sol hoje vai brilhando para todos. Antes brilhava apenas para alguns. Hoje há liberdade de expressão. No passado havia unicamente repressão. Hoje vivemos de acordo com as normas e evitamos de uma democracia. Anteriormente, antes do 25 de Abril, vivíamos como se vi praticamente em todas as ditaduras. Na ausência de liberdade e direitos fundamentais. Agora vamos falar de hoje. Se não houvesse ontem, não haveria hoje. Se não fosse o 25 de Abril, não estaríamos aqui a comemorar a Constituição. Considerada a mais avançada no seu tempo, a Constituição da República Portuguesa, cujo o 40º aniversário aqui hoje celebramos, pode, sem margem para dúvidas, ser considerada o documento fundador da democracia portuguesa. É casa para dizer, se os cobrantes portugueses, uns séculos antes, e vieram dar novos mundos ao mundo, a Constituição da República Portuguesa, de 76, veio, depois de mais de 40 anos de ditadura, abrir as portas do mundo aos portugueses. Como se pode ler no preâmbulo do texto originário, a Revolução de Abril de 74 restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais de que haviam sido privados durante 48 anos de fascismo. É do exercício desses direitos e liberdades que, em 2 de Abril de 76, nasce a lei fundamental, consagrando os princípios basilares da democracia e o primado Estado de Direito, com o propósito de construir um país mais livre, mais justo e mais fraterno. O pendor socializante originário veio a esbater-se nas sucessivas revisões que visaram adequar a Constituição, nascida de 25 de Abril de 74, aos princípios da economia de mercado, viabilizando a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, à CEA. Não obstante as revisões a que foi sujeita, não obstante os muitos atropelos de que a anterior legislatura foi paradigmática, na sua essência, a Constituição de 1976 mantém-se inalterada, resistindo, como baluarte, numa sociedade pautada pelo primado direito e da dignidade da pessoa humana. Com o Presidente do Instituto de Acesso ao Direito da Borda dos Advogados, não posso, neste desidrato, deixar-se alientar a consagração como garantia fundamental de cidadania a expressa no artigo 20 da Constituição, o acesso ao direito e aos tribunais, conferindo ao Estado o dever de assegurar que ninguém fique impedido de aceder à justiça por insuficiência de meios económicos, a se respeitando o princípio fundamental da igualdade. Tal garantia vai subsistindo ao desvario dos problemas financeiros do país, no seu conjunto, e de uma larga maioria dos seus cidadãos em particular. Para quem o acesso ao direito e aos tribunais não passa de uma bem-redigida norma da lei fundamental, cuja exequibilidade há muito se dissolveu no avultado custo das taxas de justiça, na demora na obtenção de uma decisão judicial e, não menos importante, no recente encerramento de inúmeros tribunais, a pretexto de uma inédita reforma que mais não fez do que atentar contra o direito fundamental consagrado no anudido artigo 20. O efeito é inegável que o encerramento de vários tribunais por todo o país e a desqualificação de outros, com o protesto de que os cidadãos passariam a ter uma justiça mais próxima, especializada e mais célebre, não passou de uma falácia. Veio dificultar ainda mais o acesso à justiça. Às já onerosas custas judiciais, acrescem todas as despesas inerentes, das longas distâncias que, em inúmeras localidades, populações envelhecidas e com baixos recursos financeiros, são agora obrigados a percorrer para comparecer em tribunal. Em não raros casos, em diversas zonas, sobretudo no interior do país, as pessoas têm que percorrer largas distâncias, em muitos casos superiores a 50 km para cada lado, para se deslocarem aos tribunais. Ora, percorrer 50 km no interior do país não é o mesmo que percorrer 50 km nas áreas de Lisboa e do Porto. E se o benefício do designado apoio judiciário serve a ultrapassar as dificuldades que resultam da incapacidade em suportar as custas judiciais ou os honorários de um advogado, já não servem para compensar todos os restantes encargos que resultam do afastamento das casas da justiça dos cidadãos a que servem. Presentemente, para além dos muito pobres que pleiteiam com apoio judiciário, só os cidadãos com recursos acima da média conseguem suportar os encargos da justiça. No meio, uma larga maioria cidadãos, da antes designada classe média, vêem ações, mais do que nunca, cerceadas do seu direito de acesso à justiça e aos tribunais. Não têm direito ao apoio judiciário e não têm, por si, recursos financeiros para suportar os encargos de um pleito. Uma palavra final para sublinhar também o reconhecimento constitucional é expresso no artigo 208 da Constituição da República do papel dos advogados e do patrocínio forense como elemento essencial à administração da justiça. Traduzido este, nas palavras de António Arnault, nas três vertentes da atividade da advocacia, de apoio à informação jurídica, de instância de resolução amigável de conflitos e de mandatário processual das partes. E é com a ideia do papel do advogado, também como garante de uma sociedade pautada pelo direito e pela justiça, que deixarei para a minha ilustre colega, doutora Vera Saavedra, vogal do Instituto do Acesso ao Direito, o desenvolvimento da matéria respeitante ao direito constitucional do acesso à justiça e aos tribunais. Muito obrigado.